A time é de um dia não Olá, bem-vindos, malta do Patreon! Pois é, este vídeo estava no meu Patreon e era exclusivo de lá, só que agora está no meu canal de YouTube, lindo livro, leve e solto. Por isso, bora! Eu tenho uma história curiosa agora aqui do futebol, que é um dos jogos que até me correu muito bem, e era um jogo muito importante, Futebol Clube do Porto Sporting, no Dragão, posso dizer... Mas foi muito bem, qual é que ficou? A 0-1, o Sporting já não ganha, o Sporting foi ganhar o Dragão, que era uma coisa que o Sporting já não fazia. Muito bem! Era uma situação muito normal, eu até vou dizer o ano, para o pessoal se lembrar, porque é época de 2006-2007, o Porto é campeão, o Sporting fica a 1 ponto e o Benfica a 2, é uma daquelas épocas em que fica ali tudo apertado. O Sporting não ganhava não sei quantos anos no Dragão e foi lá ganhar a 0-1, com um golo, lembro-me do Rodrigo Trelho, de um livro direto, e portanto é um jogo especial, porque é um Porto Sporting, obviamente, e tinha importância. Excelente arbitragem. E eu tinha arbitrado, foi uma época muito boa para mim, tinha arbitrado 3 semanas, arbitrei o Porto Sporting, e 3 semanas depois, já mesmo para acabar, faço o Benfica Sporting, é uma época muito boa em que, a parte de não ser de arbitragem, apostou em mim dois jogos relevantes em termos de futbolista e do campeonato, e é bom relembrar que não é normal, o Porto nesses anos, até quando ganhava, ganhava com grande avanço, e este é um ponto de avanço, mas é uma história que eu venho ao Dragão. É o último jogo, só para contextualizar, é o último jogo em que eu trago o meu carro, porque a Liga, a dado momento, na semana a seguir, fez um contrato, uma responsabilização, e começaram os árbitros, como hoje ainda acontece, são conduzidos por uma empresa que tem um carro, vai buscar os árbitros, e portanto, foi o último jogo que eu fiz com o meu carro, e esta é aqui, fodida, que estava a ser feita uma reportagem para a Faculdade de Multicidade Humana, por causa de uns testes que estavam a ser feitos, por causa de fazer a percepção daquilo que um árbitro vê e aquilo que verbaliza, eu vejo uma falta e digo, falta, porque rasteira ou empurra, e eu estava a fazer de cobaia para um teste e tinha que ser feito em jogos de alto nível, como foi esse caso do Porto Sporting, e portanto, vem o meu carro e atrás, devidamente autorizado, com as credenciais, veio o carro com as pessoas que iam fazer essa reportagem. E quando nós estamos a entrar, em todos os jogos, há muito rigor, no Porto Sporting ainda mais, quando também está a entrar as instalações do Porto, portanto, o carro de trás é bloqueado pela parte de segurança porque não estava a perceber porquê. Exatamente, nós vimos com a polícia à frente, porquê é que não entrar? E eu tive que sair do meu carro para ir explicar rapidamente aos seguranças para deixar entrar. E quando eu saio, quando eu ia sair, portanto, do meu carro, para fazer essa explicação, um dos meus árbitros de assistente, o José Lima, lembra-se-me também desta história, que era, na altura, polícia do Corpo de Intervenção, portanto, era daqueles gajos de 1,90m que só saia à rua para bater na malta, como os estão a dizer, disse, é para o Pedro, não saias que vou lá eu. E ele foi lá, explicou... O teu assistente era a polícia do Corpo de Intervenção? Era, do Corpo de Intervenção, José Lima. Portanto, ele depois vai ouvir isto e vai se lembrar bem desta história, porque foi uma história que ficou marcada no corpo dele, como os estão a dizer. E eu vou já explicar. Ele foi lá explicar, os seguranças deixaram passar, e o Lima, quando vai para entrar no carro, ele estava na porta atrás, eu não me apercebi, estás a ver também o nível de stress, e avanço com o carro, pensando que o Lima já tinha entrado. E o que é que eu faço? Passei com uma roda por cima de um pé do meu árbitro de assistente. Portanto, é uma história surreal. Por acaso, não foi em velocidade, foi devagarinho, mas ele ficou bem aflito, e ele fez o jogo todo, com o pezinho ali ligado, com algumas dores, não partiu nada. Não partiu nada, mas é uma daquelas histórias que é surreal, como é que eu passo? Tinha gente a ver. Ninguém se apercebeu disso. Mota do staff do Porto, estava ali no funcionamento. Não, 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 porque ele está encostado à porta de trás, não do meu lado, mas do lado contrário, e eu acabei de arrancar. Portanto, passo devagar por si. Mas é uma história surreal, porque o José Lima acaba por fazer o jogo todo, com dores no pé, felizmente depois não teve consequências, nem para o jogo, nem no futuro. Mas é surreal, nunca atrapalhei ninguém. Sim, imagina. Eu estava tendo uma impressão com o árbitro assistente, estava um bocadinho... Estava um bocadinho, exatamente. Fui eu que... Fui eu que acabei de atropolar. E isto é uma história que fica, até em programas que às vezes já contei e conto com ele, esta é uma história que fica, que é completamente surreal, e com os meus árbitros assistentes tenho... Deixa-me só, não sei se há tempo, porque eu acho que esta, esta ainda é mais gira ainda, que é daquelas, que são as duas histórias que eu normalmente conto e que marco, que é o seguinte, eu fui convidar em 2005 para ir fazer um jogo daqueles de estrelas no verão, em julho, a Fundação Luís Figo contra o fenómeno. Finalmente, ah, ok. E portanto, é a Fundação Luís Figo que me convida, estamos no verão, estamos no Algarve, estamos em 2005 precisamente, em julho, para aí a agosto. Pá, grande, realmente grande, grande festa. A organização, portanto, alugou carros de uma determinada marca para ir buscar toda a malta, veio cá o Ericsson, só para dar... Eu lembro... O presidente do Real Madrid, houve uma série de figuras e depois é toda aquela rapaziada que o Figo e o Fenómeno convidaram os jogadores de alto de gabarito, inclusivamente o Cristiano Ronaldo que ainda não tinha, enfim, também veio cá porque ele já estava no Manchester United. Sim, e em 2005 ele já tinha feito o Euro 2004, também. Exatamente, Exatamente, ele já estava no Manchester United que ele saiu em 2004. Bem, resumindo o brilhante, epá, tinha um árbitro assistente que era um gajo carismático, até o nome dele é fora de lugar. Mas que já era teu ou não? Já era um dos meus árbitros assistentes, era o Gabino Ivaristo e obviamente para um evento de festa eu fui levar as pessoas que trabalhavam comigo durante todo o ano. Epá, e há uma senhora que é a condutora que nos foi buscar, epá, até ele já não me recordei daquelas coisas com golfe, não sei o que, e aí eu falei tudo. Epá, do melhor, a malta dentro do carro tudo a falar ali muito baixinho, tudo muito tranquilo, metido num... Percebia-se que aquilo era realmente, ainda por cima havia ali um aspecto solidário, que depois houve leilões, etc, e aí vamos para o estado do Algarve, no carro vai tudo num silêncio perfeito, ainda por cima uma senhora, epá, toda bem vestida, que era a condutora, carro alta marca, e de repente toca o telefone do meu árbitro assistente, do meu fiscalinho, que era assim, epá, e o filha da puta de toco que o gajo tinha era o Pito da Maria. E então, em pleno começa, nananananana, o Pito da Maria, epá, felizmente, que a condutora e a senhora e a pessoa que estão aqui connosco desmancharam-se a rir, e portanto, no fundo, epá, mas no meio de tanta coisa solene de toda a gente toca o filha da puta de toco o Pito da Maria, epá, não, mas eu farto-me rico com esta história. E esta é assim, tu a ligar, pá, para acaso não foi. Vou foder o ambiente. Para acaso não foi. E se o meu amigo Duarte Gomes é costuma fazer isso, sou muito amigo do Duarte Gomes, também ex-Ardo, para estragar as formalidades. Quando ele sabe que eu estou no sitio qualquer, a gente costuma ligar um para o outro para ver se o gajo tem o telefone ligado, que é para estragar as formalidades. Mas essa foi demais, mas curiosamente quebrou o gelo e depois a partir daí foi mais fixe, mas realmente foi uma história. E pronto, estas tuas histórias. Pedro, muito obrigado. Malta do Pedro, obrigado por estarem proponharem o projeto. E também, por outro lado, eu dou-vos estes, dou-vos não, hoje o Pedro deu-vos estes dois miminhos, epá, faz atropelar-te um colega e depois tocou o Pito da Maria no meio de um convói, de uma carrinha toda formal, tudo ali muito pipa e tudo ali muito bonito e o Pito da Maria. Quantas vezes o Pito da Maria não estragou formalidades? Portanto, Pedro, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês também que vão ver se lá e apoiam. Obrigado, são os maiores. Tem mal de sérgio, tem mal até que paga. Até que paga uma mensalidade para estar aqui. Portanto, obrigado Pedro, mas um pouco obrigado a vocês. Obrigado a vocês, obrigado Pedro, obrigado até a próxima. e aí, e aí, e aí, e aí,